Dois jogadores mais competentes na ofensiva, o Mársico e o Gareca, que são os artilheiros também. Embora o Burrochaga seja um jogador importante taticamente para a equipe, faz a ligação meio campo ataque e, de uma forma geral, os próprios zagueiros argentinos também saem para ajudar o Brasil com muito desfalque. Sócrates, Leandro, Éder, Renato Grêmio, o próprio Márcio, a última hora, sem tempo para treinamento. E Parreira, tanto nervoso, meio triste, sem saber exatamente o que pode acontecer com a formação, a última hora, desde a formação do miolo central da zaga ao próprio meio campo e também o ataque que continua com dois centroavantes juntos, o caso do Gareca e do Roberto. Essa perspectiva, como sempre, de um jogo muito movimentado e muito emocionante entre as duas seleções mais importantes da América do Sul. E aí vai começar o jogo, na autorização de Juan Cardelino, do Uruguai. Vai ter início em Buenos Aires, no Monumental de Nunes, o estádio da grande final da Copa do Mundo de 1968. Mais um Brasil e Argentina. A saída pertencendo à equipe da Argentina, no toque de Gareca, número 9, tendo a seu lado Sabela, número 10, que é, na atualidade, a grande estrela do futebol argentino. Começa o jogo em Buenos Aires. Brasil e Argentina, o início da partida. Aí a primeira participação do time argentino. Recuperação de bola do time brasileiro. Tentativa de Renato. E a bola que sai pela linha de lado. Confirmando os dois times pra você. O Brasil, Leão, Paulo Roberto, 13, Turinho Carlos, 14, Moser, 4, Júnior, 62, China, 16, Tita, 10 e Jorginho, 11. Gareca, 18, Roberto, 9 e Renato. Argentina, Pijol, Camino, 2, Mouso, 4, Troceiro, 3, Garre, 5, Russo, 14, Ponce, 22. Sabela, 10, Márcio, 20, Burro, Chaga, 21 e Gareca, número 9. Aí a tentativa de ataque do time argentino e a pauta marcada por Juan Cardelino. Primeiro momento de perigo contra a seleção brasileira. Um minuto neste primeiro tempo. Vai chegando por lá, Ponce para a cobrança. A seu lado, Burro, Chaga, o artilheiro do time argentino nesta Copa América. Volta inteiro pra sua área o time brasileiro. O único jogador do Brasil fora da área é Careca. Burro, Chaga e Ponce na cobrança. O cruzamento é de Ponce. A bola girada pro gol à esquerda de Leão. Apenas tiro de meta para o Brasil. Aí o recuo de Troceiro. E o Brasil saindo. Saindo de Leão para Moser. Lançamento visava Renato. Corte de Troceiro, domínio de Camino. Aí Troceiro batendo pra frente. Tentativa de Marcic. E a pauta que favorece é o Brasil. Para a cobrança, Tita. Fechando pra Júnior. Aí o primeiro trabalho de Tita pela esquerda. Roberto corre na área. Careca também. Ele tenta o lance individual. Tentativa de servir a Renato. A bola vai direto pela linha de fundo. Veterano Pijol, 33 anos. Capitão do time argentino. Recentemente se transferiu do River Plate para o Argentino Júnior. E ele tá voltando à seleção nesse jogo. No dia abertura da Copa América contra o Equador. Ele não jogou. Ele tava suspenso. Porque estava em litígio com o River Plate. O seu ex-clube. Mozo. Camino. E a seu lado Sabela. Grande estrela do futebol argentino no momento. Briga pela bola Roberto. Toma na boa. O Brasil vai à frente. A tentativa com o Careca. Chega pra fazer o corte e garrê. Aperta o Brasil na marcação. No meio vem Moser. Em cima de Gareca. Acaba acertando a bola. Mas começando a pauta em cima do centroavante argentino. Aí você vê o Jorginho. E a cobrança para o time argentino. Três minutos vinte segundos nesse primeiro tempo. Trouxeiro. Tentativa de abertura na direita para o apoio de Camino. É apenas lateral para o Brasil. Aí Júnior. O Oscar Renato. A devolução a Júnior. Vem na marcação. Gareca. Bate na bola. Outra vez. Lateral para o Brasil. Aí o capitão da seleção brasileira. Júnior. A partir do momento que o Sócrates não pode jogar. Chita. De novo Júnior. Outra vez em cima dele. Gareca. Outra vez. Bate na bola. Gareca. Outra vez lateral para o Brasil. O jogo fica muito preso nesse seu princípio. Júnior. Lançamento para Roberto. Saiu do lance. Aí o recuo para Fijolo. Esse número dois que você vê é Camino. É uma partida muito sem definição. A Argentina com algum domínio territorial. Mas sem espaço para atacar. E um tanto nervosa pela responsabilidade do jogo. E o Brasil continua sem ninguém aparecendo pela ponta direita. Muito difícil. A jogada pela linha de fundo. E o Renato tentando alguma coisa pela esquerda. No único lance em que houve uma aproximação à área argentina. Aí o lançamento pela esquerda. Tentativa de Gareca. Vai chegando por Rotiaga. Deixa bem. Paulo Roberto no recuo. Para Leão. Que já sai jogando com o Moser. Deixa passar a Júnior. Aí vem o Brasil. Se armando no seu campo de defesa com o Júnior. Roberto. Devolução. Bonito toque no meio. Tita. Ajeita mais atrás. Moser. Vai jogar no meio. China. Na chegada de Márcio. Com a ótima abertura pela direita. Lá vem cruzamento. Roberto aguardou. Faz o corte troceiro. Aí o Gareca. Veio buscar jogo. Vem Burro. Rotiaga pelo meio. Márcio. Com aberto pela direita. Insiste Gareca. Foi bem no lance. O Toninho Carlos bateu na bola. Mas o juiz marcava a falta. Na entrada por trás do China. Aí o 9. Gareca. Olha a avançada. Muito forte. Brasil sai na boa. Tita não tem domínio. Márcio. Mársico. Tentou a tabela com o Russo. Sobra de Ponce. Aí enfiada para a Gareca. Toninho Carlos sobe. Corta bem. Deixa com o Paulo Roberto. Gareca. Tito. 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 Gareca brigou pela direita e não deu para ele. Aí a lateral Argentina. Vamos chegando a seis minutos nesse primeiro tempo. Ainda zero a zero Brasil e Argentina. O que atrapalha a Ponce. Sobra de Mouso. Todo o esforço do jogador argentino. O que acabou não dando certo é a lateral Brasil. Toninho Carlos e Moser. Tem Júnior bem à esquerda. Tem Mársico em cima dele. Ele faz o toque para o meio. Bola de graça com o Russo. Sobra atrás de Troceiro. Sabela. Outra vez Troceiro. O Brasil marca a saída de bola da Argentina. Aí Russo. Volante do time argentino. Enduro em cima dele Roberto. Ponce. Tentativa de Mársico. Subida de Camino. Ótimo corte de Júnior. Já ligando na frente com o Renato. Parte Júnior pelo meio esperando a devolução. Aí a bola dele. O Brasil vai à luta. Tentativa de tabela com o Careca. Ficou no chão. Júnior a bola chega para Roberto que não tem domínio. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Aí agora a confirmação dos times. Você vê a equipe da Argentina. Troceiro. Trabalho de Ponce. Bonita jogada. Bola enfiada à frente. Muito forte. Vai direto pela linha de fundo. É só tiro de meta para o Brasil com o Leão. E agora a confirmação da Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira até que se defende bem. Também não é para menos com nove jogadores. Mas o seu ataque fica muito dependente das avançadas do Tita. Que continua muito tímido ali na armação de jogadas. E das subidas do Paulo Roberto e do Júnior. Que aparecem para tentar o jogo pelas extremas. Porque senão a coisa fica muito centralizada no Careca e no Roberto. Até a Seleção Argentina, pelo menos até aqui, com muita facilidade em se defender exatamente pelos poucos jogadores que o Brasil ataca, pelo menos por enquanto. Aí a tentativa brasileira. O toque que passa. A direita indo pela linha de lado. Mozo chegou fechando bem em cima do Careca para fazer o corte na tentativa de finalização do jogador brasileiro. Aí Tita. Olha o Brasil aí. Recuo para Mozer. Volta inteiro para o seu campo. O time da Argentina. O Brasil tenta apertar a bola de Mozer. Renato vai curtir uma lá pela direita. Teve um péssimo domínio da jogada. Jogou direto pela linha de lado. Aí é só lateral Argentina. Movimentação de Garré. Camino. Toque até Ponce. O lançamento à frente sempre visando o Gareca e a saída fácil de Leão. Paulo Roberto. Tentativa no meio com o Jorginho. Chega em cima dele Ponce. Bate na bola Paulo Roberto. Outra vez Ponce. Ótimo corte de Paulo Roberto. O Brasil se arma com o Tita. Estamos chegando aos 10 minutos deste primeiro tempo. Ainda 0 a 0. Acabou a inversão de jogada. Para Júnior. Abertura para Renato que volta a ponta esquerda. Faz bem a tabela com o Júnior. Tem Roberto a seu lado. Tentativa com ele. Chegou rompendo lá atrás Mozo. Suplica Roberto. Insiste Mozo. Vem Júnior. Comece a falta. Anda a seguir o Juiz. Aí vem o Brasil Renato. Deixa para Júnior. Arriscou bater. Direto bateu em cima de Trosseiro. Aí o Júnior trabalha muito no início do jogo. Tita. Tita partiu pela esquerda. A jogada é boa. Ele fecha. Bom lance do Brasil. Aí a finta penetração e a falta marcada por Juan Cardelino. Um ótimo momento para a seleção brasileira quando o Renato fechava pelo meio. Veio a falta. A marcação do ato uruguaio. 10 minutos 50 segundos deste primeiro tempo. O melhor momento do Brasil no jogo. A preocupação de Filhol. É, foi uma grande jogada do Renato. Que ia entrar com grande chance de concluir. E agora o Roberto pode mostrar na seleção brasileira. Sua ótima forma. E já vem há muito tempo na cobrança de faltas. E bom cobrador aí não falta. A coisa fica feia para o Filhol. Tita, Roberto e Júnior. Qualquer um dos três pega bem. O Tita desistiu. Foi para a barreira. Essa jogada foi ensaiada ontem aqui no campo do River. Deve sair um toque para o Cristian no meio da barreira. E a seguir um para o lado para que um outro jogador chute. É, mas é uma boa o Roberto pegar direto. Três na barreira. Partiu o Roberto. Bateu forte. Taca na barreira. Vai para fora o escanteio. Estava muito próximo a bola à barreira argentina. E o Brasil tinha lá três jogadores. Jorginho, Renato e Tita. Outra jogada que foi exaustivamente ensaiada no treino de ontem. A cobrança do escanteio pela direita com o Jorginho. E o Moser fechando na área número quatro. Você acompanha. Olha o Brasil apertando aí. Capricha Jorginho. Sai da bola. Roberto. Ela passa. A bola batida direta em cima do jogador troceiro. Aperta o Brasil. Mas ela vem fácil para o domínio de filhola. Zero a zero em Buenos Aires. Isso esporte a vida. Rede Globo de televisão. Acabou bobeando o jogador argentino, o Garré. Não teve domínio em lateral Brasil. Alô, Roberto. Esse é o Toninho Carmo. De Moser, ela chega a Júnior. Volta com o Moser. China se mexe pelo meio. Jorginho aparece. À direita, ele tanta careca. Bonito toque para Renato. Partiu e partiu na boa. Boa jogada. Bate para trás. Fechava pelo meio. Roberto fechou o argentino. Tocou na bola e tirou o primeiro gol do Brasil. Vai melhorando o Brasil, Marcio. Olha o replay aí. A ótima jogada de Renato. Vai chegando o time brasileiro. Repare como o Roberto acompanhava. Lá pelo meio. O Garré fechou junto com ele para evitar o chute no centroavante do Brasil. É, e o Renato vem fazendo uma ótima jogada. Caindo pelo setor esquerdo. Usando bem o seu drible. E vamos ver se ele continua assim para se firmar na seleção brasileira. Abrança agora na esquerda com o Júnior. Aí no capricho. Bate forte. Passando em branco. Careca tentou, não achou nada. Ela foi pela linha de fundo. É tiro de meta para a filhola. Líbero troceiro. E esse é Mouso. Três jogadores de mais de idade no time da Argentina. Filhola, Mouso e Troceiro. Respectivamente. Fijol 33, Mouso 30 e Troceiro 29. Essa aqui é uma pelo meio do Mársico. Aí vem o time argentino. Abertura para Camino que foi ao apoio pela direita. Ponce. Estava deixando no corta-luz com o Sabela. Faz bem a pinta. A linha de fundo vem. Duro nele, Mouso. Para matar a jogada. Veio por baixo. Fez o corte. Pediu o tiro de meta. O Cardelino deu o escanteio. Aí a estrela argentina, Sabela. E essas triangulações argentinas têm uma razão. O Russo, o Ponce e o Sabela, que formam o meio campo, todos os três, são dos estudiantes de La Plata. E aí vai Sabela para a cobrança do escanteio pela direita. Bate fechado. O Leão olhou. Olha a fechada. Em cima da linha. Meteu o pé na bola de qualquer maneira. O Chine evitou o primeiro gol da Argentina. Olha a repetição do lance aí. O Leão olhou. O jogador mártico não se bateu bem. O Chine tirou. Aí o Chine. Mas foi o suficiente para acordar a torcida da Argentina. Mais uma vez a repetição. Foram dois toques ali. Primeiro do Júnior, depois do Mato, do China. Deu muita sorte o Brasil aos 15 minutos desse primeiro tempo. Cobrança da falta para a Sabela. Por lá também fica Camino. Mais uma vez volta todo o time brasileiro. Vem bola na área do Brasil. Capricha no lançamento. Camino. Troceiro bateu nela. Insistiu no lance. Fecha com ele Toninho. Carlos gira para tirar da área. Já liga o contra-ataque do Brasil. Careca. Um bom toque para Roberto. Parte o centroavante. Aí Renato pela direita. Faz bem a finta. Cruzamento para a área. Tentativa de novo de Careca. Vem lá de trás. Mouço para fazer o corte. E tem espaço a Argentina para subir no contra-ataque. Gareca. Márcico vai à linha de fundo. Perde o espaço. Bate cruzado. Bate para fora. Em poucas ações o jogo melhora bastante com o Brasil. Já conseguindo mais velocidade no seu contra-ataque. Com projeção dos jogadores do meio campo para as extremas. Também participação boa do Júnior na armação de jogadas no meio campo. E a Argentina um pouco menos nervosa. E tentando o cruzamento. Deve haver mais atenção na nossa zaga. Especialmente o cruzamento pelo meio. A gente sente que o Toninho Carlos e o Mozart estranhando um pouco. Como vocês viram na jogada em que quase a Argentina fez seu primeiro gol. Mas a partida é boa e equilibrada nessa altura. Isso aos 16h45 neste primeiro tempo. Aí o Brasil saindo de novo com tranquilidade com o Mozart. Aí o time argentino dá espaço. Vem buscar Renato que faz bela partida. China. Atrás Toninho Carlos. Paulo Roberto recebe. Outra vez Toninho Carlos. Tem a saída pelo meio com China. Toca a bola e toca a bola bem o Brasil. De China para Paulo Roberto. Tentou a finta e acabou perdendo. Vem brigar Careca. Tabela. Busso. Lançamento para o corte fácil de Toninho Carlos. Brasil se arma de novo. E outra falta. E acabou se irritando o Tita. O russo veio por trás. Calçou. Tita se irritou. Mais uma chance para a cobrança de falta do time brasileiro. 17h50. Primeiro tempo. Roberto e Tita junto a bola. Júnior fica um pouco mais atrás. E o Fijola organiza a barreira. Outra vez está muito próximo a bola. Cinco jogadores. Chega o sexto Burrochaga. Aí o Júnior no capricho arriscou. Bateu direto. Jogou para fora. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Aí a saída do time argentino. Ponce. Mouso. Vai lançar a frente. Ajeitou. Gareca. Tabela. Tem habilidade. Trabalha na perna esquerda. Leva vantagem no lance. Fica no chão. Cardelino marca a falta. Tem pressa na cobrança. Márcico. A enfiada à frente para a tentativa. A subida do lateral direito. Camilo. Acabou forçando em cima do Monter. A Argentina tem dois jogadores muito importantes do seu ponto de vista tático. Ponce. Que começa a organizar em sua intermediária jogada na hora do ataque. De começar a ação ofensiva. E na frente o Sabela. Que tem muita habilidade. É um jogador que se desloca o tempo todo. E que está exigindo ali do Tita, do Jorginho, do próprio China uma movimentação muito grande. Mas vai bem a seleção brasileira. Taticamente até aqui é o jogo em que a nossa equipe se apresenta com mais harmonia. Aí a saída brasileira com o Júnior. O recuo para a China. Jorginho se mexe pelo meio, bate errado na bola, vem salvar China. Aí de novo o Jorginho. Ele demorou, mas entrou solando o jogador argentino. Garré entrou cometendo a falta em cima do Jorginho. Aí o próprio Jorginho na cobrança. 20 minutos nesse primeiro tempo. Ele deixa para Toninho Carlos. E outra falta. Aí o Jorginho reclama. O Brasil já está jogando pela esquerda. Tentativa de enfiada de bola para Roberto. Ele fica perdido no meio dos argentinos. Troceiro bateu à frente. Gareca veio buscar jogo. Sobra de Mozo. Aperta o lance em cima dele. Roberto vem Mozo. Empurra por trás. Comete a falta. Cardelino marca outra chance para o Brasil. Mais uma oportunidade na cobrança de uma falta. De lançar na área e levar perigo ao arqueiro filhola. E o Mozo é divertido pelo Juan Cardelino. A cobrança vai ser do Júnior. Seis jogadores do Brasil na área. Inclusive Mozer. Renato, Roberto, Gareca, Tita. Caprichou Júnior. Bateu fechado. Subiu para cortar Gareca. Aí a sobra brasileira com Paulo Roberto. que arriscou de longe. Mas jogou muito fora. Brasil e Argentina 0 a 0 em Buenos Aires. Se esporte é vida. Rede de Globo de televisão. Está jogando Argentina, troceiro. Sobra de Mozo. Camino já parte como se fosse um ponteiro. Direito é lançado. Tem bem Mozer no corte. Acabou bobeando o Júnior. Insiste Gareca. Sai de Mozer. Pate na bola. Perte o espaço. Sai pela linha de fundo. É tiro de meta Brasil. Mas deu uma bobeada feia o Júnior. E quem está reclamando muito é o goleiro Leão. O goleiro Leão completa hoje 97 jogos na seleção brasileira. Ele estreou no dia 4 de março de 70 contra a própria Argentina. Quando o Brasil ganhou de 2 a 0 no Maracanã. E nesse jogo começou também o tabu contra a Argentina de 13 anos. É, e já vai haver festa para o jogo 100. Se o Brasil se classificar nessa fase, será a primeira partida do Brasil em outubro na fase final. Olha o Brasil chegando aí. Olha a chance. Tita briga pela bola, mas não valia mais nada. Os juízes já paralisavam o jogo, dando lanço favorável à Argentina na entrada da sua área. Nada disso está valendo. O lance era um pouco mais atrás e ele deixou aí mesmo para troceiro. Toninho Carlos chega cometendo a falta. Os juízes marcam. Caído aí está Burrochaga. Número 21 passando o Russo, número 14. O juiz conversou com o China. Vem ali o Roberto voltando. O Jorginho catimba. O Tita fica mais à distância. O Paulo Roberto também por lá. E o Ponce ajeitando com muito carinho, tendo o Sabela ao seu lado. Cardelino quer que o Jorginho se afaste. E a barreira da Argentina está a próxima. A bola do Brasil está muito mais. E o Jorginho não liga não. Manda cobrar. Sabela para o apoio de Garret. Faz bem a finta pela esquerda. Vem Toninho. O Carlos na cobertura. A bola bate no jogador brasileiro. Vai pela linha de fundo. O balanço lá pela ponta esquerda do time argentino. Os dois zagueiros de área, Troceiro e Mozo, foram tentar a cabeçada na cobrança desse escanteio. Rola fechada. Leão sai o ia dele. Ainda aperta a Ponce. Está duro nele Jorginho. Ergueu demais a perna Jorginho. Entrou solando. O juiz marcou. Brasil todo recuado. E o time argentino meio enrolado na cobrança. Roberto e Jorginho estavam próximos da bola. Pelo jeito vem bola na área do Brasil de novo. Moser sobe para escorar e tirar. Renato ajuda a defesa e bate para frente. E aí ficou feio para o jogador russo da Argentina e lateral Brasil. O jogo é equilibrado, mas vocês veem a pouquíssima eficiência dos dois ataques. A da Argentina, porque enfrenta um Brasil bem retrancado, os jogadores ainda continuam nervosos e sem grande criatividade. A seleção brasileira é que não tem um título muito participante do ataque e não tem jogo extremo. É uma equipe que está bem ajustada na marcação, porque o Parreira realmente nesse ponto insiste e deve mudar muita coisa no futebol brasileiro. Mas no ataque, falta ainda um pouco de talento na nossa seleção. No caso, vamos torcer aí. O Brasil insistiu, Banderia pelo outro lado, marcava o impedimento de Ponser, mas a bola não foi, o juiz não deu. Olha o cruzamento. O Fijol saiu do gol para fazer na defesa. Aí o goleirão argentino. O Fijol, que agora está no Argentino Júnior, disse ontem que ele deseja ir para o Flamengo. E se não houvesse havido a renúncia do Dulce de Abrantes, ele já seria um jogador do Flamengo. Ele espera agora que outro presidente tome posse para que ele possa ser comprado e ir para o Flamengo. Aí o lance que favorece a Argentina. Ponsi. O toque à frente. Sai China na cobertura apenas para fazer a proteção. E acabou optando pelo tiro de meta para a seleção brasileira. 26 minutos neste primeiro tempo 0 a 0. O esporte é vida. Rede Globo de televisão. Vai jogando Boasena. Vem buscar Jorginho. Que realmente não faz boa partida. Péssimo toque para o lado. Jogou direto. Em lateral em favor da Argentina. Camino. Lá atrás recebe Mouso. Tem a saída com o troceiro. Aí o troceiro apenas a distância. Fica o careca da marcação. Ótimo toque para Camino. Marcico pede de volta. E a falta do Tita em cima de Camino. É, veja você Galvão. O Tita e o Jorginho são dois jogadores que têm talento. São bons ofensivamente. Mas o Tita, ambos preocupadíssimos com a marcação, não rende ofensivamente. O Jorginho podia ocupar um pouco a ponta direita para compensar a falta de um especialista. O Brasil precisa de um homem pela extrema jogando nessa base de contra-ataque. O lançamento de Ponce já estava impedido o jogador da Argentina. Aí o Ponce que fez o lançamento. E o Leão para a cobrança. Tranquilidade do Júnior por ali. Por enquanto o empate no Brasil e a Argentina. E o próprio Parreira dizia muito friamente que o empate é um ótimo resultado para o Brasil. Teria três pontos, a Argentina ficaria com dois e o Brasil com dois jogos em casa. É, claro que o telespectador tem que levar em conta também isso um pouco. O Brasil joga com uma certa lentidão, especula um pouco o resultado. À espera de que a Argentina se solte mais ainda para tentar um jogo de contra-ataque mais efetivo. Aí o péssimo lançamento do Júnior que visava a Tita. E o Tronceiro deixando apenas a bola sair pela linha e pôr. A verdade é que o jogo vai muito amarrado. Aí o Tronceiro. É, começou bem. Os últimos cinco minutos, realmente, muita jogada inteiramente inúteis. Garret. Lateral esquerdo que dá o apoio. Olhou a fuga de Márcio pela esquerda. Toninho Carlos fez o corte. Paulo Roberto completou. Agora sim, uma bonita pinta de Jorginho. Aí o bem da jogada vai levando vantagem no lance. Até que foi empurrado e o juiz marcou a falta. Ele caiu em cima da bola. Caiu com o estômago ali em cima da bola. Realmente sentiu o jogador brasileiro. Caiu o Jorginho se levantando. E o Brasil se arma de novo. Toninho Carlos e Moser. É sempre a saída do Brasil aí com o Moser. O Márcio deu espaço e ele foi indo. Caiu também de Gareca. Júnior. Faz bem a pinta. Domina bonito o lance. Quem sabe agora o Brasil vai. A bola toca no juiz. Roberto. Renato bate de cabeça. Trosseiro sobe para fazer o corte. Insiste Tita. Brigou no meio Sabela. E o juiz acabou marcando a falta do Careca em cima do Sabela. Apesar das reclamações do jogador brasileiro. Aí o Garret. Lançamento à frente para a Gareca. Antes dele, Toninho Carlos. Sobra de Garret. Fez a pinta. Pediu a falta. Cardelino marcou. Vinte e nove e quarenta nesse primeiro tempo. E poucos lances de emoção. Mas aí a Argentina tem a cobrança de uma falta pela esquerda. O Sabela ajeita com muito carinho. O Mozo e o Trosseiro. Os dois foram para a área. Aí você vê que nós vamos chegando a trinta minutos. Desistiu Sabela. Ficando o Borrotiaga na cobrança. Acabou saindo da bola. Ponce no cruzamento. O Leão saiu do gol. Falhou. Insistiu. O toque de cabeça. Falta fora. Perdeu o Gareca dentro da pequena área. Depois que o Mozo bateu de cabeça. Mas principalmente. Depois que o Leão ia ficando com as penas do frango na mão. É. E vejam vocês aí. No replay. Como se perde um gol. Facílimo. Mas o Leão. É um grande goleiro. Tem até direito. A uma falha dessa. Porque a sua avó da seleção brasileira só nos trouxe aspectos positivos. Agora o erro foi realmente incrível. Porque a bola não tinha nenhum efeito. Não tinha velocidade. E houve talvez um pouco de auto-eficiência do Leão na jogada. Aí, Jorginho. O Brasil esquece o susto e vai à frente. Paulo Roberto. A tentativa do Gareca ficou difícil. Domina Sabela. Vem o Gareca por trás. Comete outra pauta. E outra vez em cima do Sabela. Troceiro faz a cobrança. Bola brasileira. Recuperação de Jorginho. Começa a acertar o jogo. Paulo Roberto. Bola pra frente. Achou bem. Careca partiu pela direita. Vai saindo da marcação de Ponce. Vai encarar o troceiro. Esperta o Careca. Boa jogada. O cruzamento. Monzo mete a cabeça e bota pra fora. Uma bonita jogada de Careca pela ponta direita. Aos 31 e 40, neste primeiro tempo, o Brasil tem a cobrança de um escanteio com o Jorginho. Aí você vai vendo o China que vai chegando e o Moser que passa pra sentar a cabeçada. Seis jogadores do Brasil na área. O mergulho. O argentino para o corte. Insiste Paulo Roberto. Pra Júnior. Saiu da bola. Ainda tentava partir o Roberto. Quando houve a obstrução de Camino, marcou Juan Cardelli. O troceiro fica ali reclamando, mas realmente existiu a obstrução de Camino número 2. É, sem a menor dúvida, o árbitro estava próximo ao lance. Viu que não foi nenhuma apelação do Roberto. Uma falta claríssima, inclusive, numa posição boa para o próprio Roberto sentar embora o Júnior esteja ali na paquera também. Ele acabou dando realmente a falta que não dá a cobrança em dois lances. Pelo menos não ergueu o braço pra determinar a cobrança em dois lances. E fica mais uma ótima oportunidade pra Roberto. Ele vem acertando muito nessa posição. Na primeira ele não se deu bem. Quem sabe Roberto acerta agora. Barreira de sete. Partiu Roberto no capricho. Jogou à esquerda do gol de Filhol. É apenas tiro de meta para a Argentina. Esporte é vida. Rede Globo de Televisão. Aí a repetição. A cobrança do Roberto passou perto. A esquerda do Filhol. Mozo. Troceiro. Chegou bem para romper a China, mas a sobra ainda é da Argentina. Sabela. A frente de Tita faz o toque à frente. A devolução com o próprio Sabela. Tita insiste no lance. Bate na bola. Aí o Russo. Briga. Continua brigando Tita. E acabou conseguindo o lateral. A bola não chegou a sair. Russo deixa com Ponce. Aí fica sem ação o jogador na Argentina. A torcida reclama. Quem dá o combate é Roberto. Monzo. Outra vez Ponce. Partiu Gareca. Corta Moser. China acabou batendo para trás. Mas por lá tem certa tranquilidade Paulo Roberto. Gareca já vai em cima dele. Ele bate forte à frente, mas dá de graça para Burrochaga. Boa pinta em cima de Jorginho. E esperto por Burrochaga. Vem lá de trás Moser. Para acabar. Fazer um bonito toque para Toninho Carlos. Que com tranquilidade pode deixar para Leão. Percebe-se claramente aqui que a torcida da Argentina. Está um pouco impaciente. Cobra os seus jovens jogadores. Isso deixa. Isso os deixa um pouco nervosos em campo. Facilizando aí a marcação da seleção brasileira. E outra vez a marcação do Moser. Acabou insistindo no lance. O Márcico foi mais esperto que o Moser. Bateu na bola. A bola bateu no Moser. E a Argentina ficou com o escanteio pela direita. Estamos chegando a 35 minutos. Sabela vem para a cobrança. Toninho Carlos Moser. China na marcação. Aí o Sabela deixa para Ponce. Que bate bem de perna esquerda. O 9 é Gareca. Cobrança fechada. Leão outra vez. Não achou nada. Está feia a coisa para o Leão. Ponce. Está aqui para a Camino. A marcação de Júnior. Sabela bate. E tira. Socorro sobre o gol do Leão. Olha. A primeira é azar. A segunda já não tem direito. É. Eu concordo. Curtiu o Galvão. Porque essa agora ele ficou muito parado no lance. Era a bola para ele sair. Uma bola relativamente tranquila. Aí foi o lance seguinte. E o Leão realmente me parece que ficou um pouquinho afetado. Ficou que está batendo a luva. Meio tranquilo. Em relação a sua falha naquele primeiro lance. Agora o Brasil precisa mais velocidade. Precisa mais jogo pelas extremas. Mais participação no meio campo. É isso o ofensivo. Inclusive a zaga da Argentina se coloca mal. Não tem boa cobertura. Teoricamente está fácil até para o Brasil chegar e exigir alguma coisa do Fijol. Mas na verdade continuamos muito amarrados ao meio campo. As responsabilidades de marcação. A preocupação com esse empate. É bom que para o segundo tempo o Parreira tenha um pouco mais de ambição. Porque pode dar pé e saímos com a vitória aqui em Buenos Aires. Duas faltas em cima do Sabela em muito pouco tempo. Aí o Roberto ajuda o número 10 da Argentina. E a cobrança fica para troceiro. A perna esquerda ele bate à frente. Gareca ajeita. Aí fechando a Argentina. Bola volada para Russo. Por elevação bom toque à frente. Gareca de cabeça. Gira bem Paulo Roberto e tira. Aperta o time argentino. Garre. Que atrapalha mesmo assim. Dá certo com o Borrotiaga. Aí Borrotiaga tenta a jogada. Fecha Paulo Roberto. Tira na boa. E depois o Cardelino já paralisa o jogo. Marcando a falta que favorece a seleção brasileira. 37. Primeiro tempo 0 a 0. O esporte é vida. Rede Globo de televisão. Mas sem nenhuma pressa, repare. O time brasileiro vai para a cobrança. É aquilo que dizia o Marte. O empate é bom. Está vindo fácil. Mas se desse com um pouquinho mais de ambição, seria melhor. Mouser. Tem Júnior a seu lado. Quis deixar no corta-luz para Júnior. O Júnior não achou nada. A bola foi para a linha de lado. O lateral é da Argentina. Movimentação de Camino. Todo mundo marcado. Tabela. Toque foi do Renato. E outra vez o Camino vai bater o lateral. Júnior meteu o braço esquerdo na bola. O juiz não deu. Aperta o Renato. Toma na boa. Vem Tita. Limpa para Júnior. Acaba girando bem. Para a saída lá pela direita. Livre de Paulo Roberto. Aí vai o Brasil. Quando ele tentou o lançamento, veio o corte. Do Garreia lateral brasileira. Também todo mundo marcado no Brasil. Jorginho. Outra vez. Vem Paulo Roberto. Bola enfiada à frente. Dentro da tima de Roberto. Mete a cabeça a Mozo. Insiste Roberto. Briga com ele. Leva vantagem. Ainda Roberto. Na briga. Mas acaba cometendo a falta. Segundo o Juan Cardelino. Russo. Muito marcado. Aí o trouxeiro. E o torcedor da Argentina reclama. Mozo. 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 O Rochaga deixa de lado. Outra vez a bola de Mozo. Mozo. Tabela bate para Mozo. Russo. Recebe de volta Russo. No centro cruzamento. O Bolseria caindo. Mesmo assim. Se ergueu. Gareca bate na bola. Aí o China. Fazendo bem a cobertura. Depois se atrapalhou. Acabou perdendo. Insistiu. Levou vantagem. Saiu com ela. Tita. Adianta demais. Perde para Camino. E depois comete a falta no Camino. E se irrita com o juiz. Mas ele perdeu a bola infantilmente. E depois cometeu a falta. Vai reclamar de quê? É. A jogada tinha sido toda boa. Mas o Tita. Realmente exagerou um pouquinho ali. No toque de bola. E a falta foi claríssima. Então é mais uma cobrança para a Argentina. E a preocupação do Leão. Estamos chegando a 40 minutos. Tabela. E o impedimento marcado. A tentativa de Ponce pela direita. O impedimento marcado. Pelo senhor Ernesto Felipe. 40 minutos. Primeiro tempo. 0 a 0 em Buenos Aires. Brasil e Argentina. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Olha o Mosen aí. Todo o time muito marcado. Ele forçou a jogada com o Careca. Tita consegue o recuo para a China. Mas acabou sendo atingido pelo Russo. É a segunda vez que ele é atingido pelo Russo e não gosta. E é a segunda vez que ele discute também com o Juan Cardellino. Aí o Cardellino em cima do Tita. E chega. Capitão Júnior na cobrança. Toninho Carlos recebe o time argentino todo do meio campo para trás. Toninho Carlos de novo. O Brasil começa no seu campo com o Moser. Daí a China. Júnior abre como opção pela esquerda. Destina para Júnior. A devolução a China. Tem Careca a seu lado. Rolou para a Careca. Roberto pede na entrada da área. Ele fica sem espaço para o cruzamento. Vai ter que voltar e começar de novo com o Moser. Júnior partiu. O lançamento vem para ele. Mas muito longo. Trosseiro faz o corte. A bola em 10 brasileira. Aí a sobra de Renato. Forçando pela esquerda com o Júnior. Renato parte outra vez pelo meio. A bola é dele. Insiste com o Júnior. Careca para Renato. Bem na briga Júnior. Já rompia. Trosseiro desmarcava a palpa. Não está valendo nada. Ele paralisou o jogo anteriormente. Marcando a falta do jogador brasileiro na disputa do lance com o Trosseiro. É. E esse último lance de ataque ilustra bem os problemas do Brasil. inofensivo. Muito toque curtinho de bola. Pouca eficiência. Muito pouco entrosamento. E a defesa argentina, até com facilidade, saiu-se bem. Marcico faz abertura para Camino. Bom. Regul de Júnior para Leão. Passamos de 42 minutos neste primeiro tempo. Zero a zero. Resultado que é bom para a seleção brasileira. Sustenta com um empate a liderança. Neste grupo da Copa América. Moser fez abertura para o Paulo Roberto, que foi à luta. Por lá subiu o Trosseiro. Fez o corte de cabeça. O lateral é brasileiro. Aí o Paulo Roberto, que acabou também sendo atingido pelo Trosseiro. Jorginho pede calma. E o próprio Paulo Roberto vai para a cobrança do lateral, lá pela direita. Bola chega a Renato. Toque de Russo para Trosseiro. Acabou o espaço. Ele saiu com bola e tudo. Bem, as únicas coisas positivas neste primeiro tempo, pelo lado do Brasil. O marcador. Zero a zero. Porque o empate nos favorece. O bom sentido de marcação que o Parreira vai impondo. Mas os aspectos negativos foram maiores. Partida realmente fraca. Só agradou no início pela movimentação. E eu concluo depois, Galvão. Vamos lá. Aí a tentativa do Brasil. O Careca bateu de cabeça, mas jogou direto para fora. É, mas uma jogada muito fraca de ataque. E a Argentina, embora com algum domínio territorial, só ameaçou quando o Leão realmente falhou em dois lances. No mais, é uma equipe que também não tem extremas, que embolou muito o jogo. E jogadores nervosos, jovens, com muita cobrança em cima. Enfim, uma partida muito complicada para os dois lados. E a gente só espera realmente que a qualidade técnica melhore no segundo tempo. Que a gente veja um Brasil, pelo menos, com um ataque um pouco mais lúcido. Olha o Careca brigando muito. Toninho Carlos no recuo para o Leão, depois do bom lançamento do Ponce. A grande estrela é o Sabela, mas quem me impressiona muito é esse Ponce, número 22. É, o Ponce é jogador, taticamente, muito importante. Porque ele sai e ele coordena todas as ações de meio campo para o ataque. O Sabela muito marcado pelo China. Faz uma partida muito boa na marcação bem aqui brasileira. E outra pauta. Agora do Jorginho em cima do Sabela. Aí o troceiro vai chegando. Já fez a movimentação, Sabela ficou no chão. Então o juiz paralisa o jogo. Já guardando a recuperação do jogador argentino. E nós já vamos chegando a 44 minutos, 45 segundos, nesse primeiro tempo de 0 a 0. Aí o Cardelino. Aí terminaram o primeiro tempo. A movimentação é para Russo. Ele tem caminho aberto pela direita, o lance é mal feito. Corte do brasileiro, Renato Daí. Pratita quando, aos 45, em cima da pita, termina Juan Cardelino. Final do primeiro tempo, 0 para o Brasil, 0 para a Argentina, em Buenos Aires. Você vai rever agora os melhores momentos deste primeiro tempo com o Fernando Manucci. E depois nós voltamos para mais 45 minutos de futebol, na esperança de que o Brasil possa melhorar e possa conquistar mais uma importante vitória em cima da Argentina. Esporte é vida. Rede Globo. Um espetáculo muito melhor. E o mesmo, se pode dizer, em relação a essa jovem seleção argentina, que é um incógnito, inteiramente, em relação ao seu futuro. Aí, portanto, a análise de Márcio Guedes, quando vamos para o reinício do jogo em seu segundo tempo. Aqui, o Brasil empata 0 a 0. Em Caracas, nos jogos pan-americanos, o Brasil que vinha atrás, empata em 20 a 20 neste jogo importante contra a seleção de Porto Rico. Você vai acompanhar todas as emoções do futebol e vai ficar sabendo do que vai acontecendo neste momento em Caracas, nos jogos pan-americanos. Você já acompanhou um pedaço da partida Brasil e Porto Rico, na narração de Osmar de Oliveira. Vai começar o jogo no toque de careca. Começa o jogo no segundo tempo. Mário Jorge, alguma alteração nos dois times? Na Argentina, entrou o número 8, Marangoni, no lugar do número 14, Russo. Portanto, Marangoni, número 8, em lugar de Russo, número 14. Não deve ter ficado satisfeito o técnico Bilar com aquilo que ele mais confiava. Do entrosamento dos três homens de meio campo, Russo, Ponce e Stavela, que são jogadores dos estudiantes de La Plata. Aí, a Argentina. A marcação brasileira, o giro à frente. Tentativa de careca. A bola que sobra com o Renato. O bom toque lateral para a careca. Roberto abre pela ponta esquerda e recebe. Júnior já parte pelo meio. Ótima devolução a careca. Saiu da área, Russo, para fazer o corte. Aí, o número 4 da Argentina. E a pauta final do careca em cima do Mouso. É, foi bem evidente no primeiro tempo a falta de bloqueio de cobertura da zaga argentina. Qualquer contra-ataque do Brasil razoável levava a algum perigo. Exatamente por isso que houve a alteração, entrando o Marangoni para o lugar do Russo, que realmente não fez uma boa partida no primeiro tempo. Aí vem o Brasil. Parece mais esperto no segundo tempo. Bola de Paulo Roberto. Falta jogar pelo meio com o Renato. Careca encosta a tentativa de tabela. A falta do Renato, que quis continuar, não pôde. O Juan Cardelino não marcou e não marcou e errou. Um erro incrível, porque o Renato realmente foi empurrado e seria uma jogada perigosa. Uma boa jogada de ataque do Brasil. Camino deixa para Mouso. O recuo para o próprio Mouso, número 4 do time argentino. Aí é troceiro. Garret abre pela esquerda. Em buscar Sabela. Se enrolou Ponce. Mas acaba recebendo de graça no erro de Paulo Roberto. Márcio para a Burrochaga. Deixa bem Mouzer para fazer o corte. Aí ele gira e tira o perigo da entrada da área do Brasil. Mouso. Lançamento de Camino. Márcio. Joga, joga bem de calcanhar. Vem China brigando pela bola. Paulo Roberto bate à frente. Jorginho faz bonita jogada. Insiste no lance. Briga por ela, careca. Chega Garret. A torcida gostou da jogada do Marangoni. Foi empurrado o jogador, mas a Argentina levou vantagem. Gareca. Camino que dá sempre o apoio pela direita. Olha o cruzamento. O Ponce bateu para o goleão. Foi nela. Ela passou e foi para fora. Chegou e chegou com perigo o time argentino. Acompanhe. Gareca. O início da jogada. O cruzamento. O Ponce. Como chegou? Até o buscando a direita do gol de Leão, mas a bola foi para fora. Essa foi a melhor jogada da partida, porque teve tudo que a gente quer no ataque. Toques de primeira. Jogada em velocidade. Rápida. Com passe terno. E inclusive usando a extrema para tirar completamente a chance da defesa brasileira. Só falhou um pouquinho a conclusão, mas foi uma bonita jogada do ataque argentino. É difícil aí para o seu Juan Cartelino achar uma bola que sirva. No reinício do jogo para o segundo tempo, os jogadores brasileiros reclamaram, ele mandou trocar a bola. E agora o Leão reclamou de novo, ele ordenou outra troca. Aí se ajeita no campo o Brasil. Mas a bola já chega a Gareca. E Mozer da dura em cima dele. Sempre o caminho lá pela direita do cruzamento. Leão olhou ao Paulo Roberto, partiu atrás dela e ficou absoluto no lance. Já ligou pela direita com o Jorginho. Faz bem a proteção. Sai da marcação de Ponce. Também de Marangoni. Adianta demais. Fica de graça para Trosseiro, mas o juiz marcou a falta de Marangoni em cima de Jorginho. É a torcida da Argentina. Bastou o ataque anterior com o Ponce. Animaram um pouco o torcedor. Com a balança de Tita. Forçou na abertura para Paulo Roberto. Chegou na boa. Bateu forte. E bateu para fora. Teve tudo o Brasil para marcar o primeiro gol. Falou o Roberto que podia bater como bateu. Tinha chance de fazer o gol. Mas se ele toca para o meio. O Careca estava marcado. Mas você vai reparar que o Roberto estava inteiramente sozinho atrás do Mozo. Ele bateu forte. Tinha opção do Roberto. Era um grande momento do Brasil nesse segundo tempo. É, está pintando realmente o segundo tempo bem melhor. E vocês veem como é importante a presença. Uma presença mais efetiva do próprio Tita no ataque. E jogada pela extrema que favoreceu esse lance de quase gol da seleção brasileira. Aí o corte do Toninho Carlos. É escanteio para a Argentina. Aí o torcedor. E a Argentina vai à luta. Tabela. Boa cobertura do Paulo Roberto tirando de lá. Partiu com muita vontade. O Careca mas não chegou. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. O Cunha chegou. Chegou cortando errado. Mas chegou também recebendo a pauta. O Careca reclama da vida. Mas o juiz manda o Brasil cobrar a pauta. Vem buscar bem Jorginho. Tentativa do lançamento na esquerda com o Renato foi mal feito. Por lá. Só o Camino e agora a filhola. Vai saindo o time argentino, Ponce. Camino e Ponce. Ele tem Marangoni. Prefere Sabela. Roberto dá o combate. O toque é cumprido à frente. Toninho Carlos chega para atirar. Careca. Paulo Roberto. China. Esperto. Esperou o tempo certo para sair jogando com o Júnior. Ele tem espaço e vai embora. Renato está lá curtindo uma de ponteiro esquerdo. Tita. Faz a proteção do lance. Faz ótima abertura para a subida de Paulo Roberto. Três brasileiros aguardam o cruzamento. A bola acabou batendo no peito de Mouzo e foi para a lateral. Mas realmente melhora o jogo no segundo tempo. Aí o Paulo Roberto, lateral direito do Grêmio e da seleção brasileira. Retire o seu companheiro de Grêmio, Tita. Rola atrás para a Moser do Flamengo. Aí o China do Grêmio recebe. Abertura para a Júnior do Flamengo. Faz bonita a finta. Saía de dois. Recebeu a falta. Marcou o Cardelino. Sete minutos, quarenta segundos. Segundo tempo, zero a zero. Brasil e Argentina. O Brasil vai ao ataque do cruzamento de Júnior. Preferiu por baixo o Jorginho. Se atrapalha. Perde a bola. Perde o lance. Moser chegou brigando bem. Paulo Roberto vem na cobertura. Toca para a China. Se atrapalhou por lá o Júnior, mas o Brasil ainda acabou ficando com o lateral. Realmente o Jorginho não faz uma boa apresentação. Talvez não para agora, mas para daqui a pouco, dependendo das circunstâncias do jogo, o Parreira já podia começar a pensar no extremo, no especialista, como é o caso do Geraldo. O que o Mário Jorge pode até confirmar daqui a pouco, me parece que está no banco. Está com o número 23. Aí o Brasil vai fechando. Renato, abre o espaço. Tocou para trás. Tentativa de abertura era para Paulo Roberto. Argentina retoma com o Ponce. O lançamento está impedido. O Nio Carlos fazia o corte, mas estava inteiramente impedido o jogador Mársico. E além do Geraldo, o Brasil tem no banco o goleiro número 12, João Marcos. O número 15, Vladimir, que é lateral. O número 24, Mendonça, que é meio campo. E um outro meio campo, o número 25, Douglas. Portanto, as opções. O técnico Carlos Alberto Parreira, o Toninho Carlos vai à frente. Repare como o Paulo Roberto está mais solto no ataque neste segundo tempo. Bem bem na tabela. A tentativa do toque era para Jorginho. O corte foi feito por Garret. Aí o Ponce trabalha. Tem habilidade, mas insistiu Bobiô. Careca vai tentar a linha de fundo. Bateu muito forte na bola com a perna esquerda. Jogo para fora é tiro de meta. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Gareca. Tentativa de tabela. China passou. Mozart chegou. A briga no meio de Tita. Sobra da Argentina com Gareca. Daí para Burrochaga. Devolução a Gareca. Posição boa. Saiu. Ele bateu. Daí para a Argentina. Gareca, número nove. Jogador do Boca Júnior aos nove minutos e cinquenta segundos. Na tabela esperta com Burrochaga. Recebeu à frente. Moser e Toninho Carlos estavam fora do lance. Paulo Roberto meio na cobertura. Não chegou a tempo. Leão não achou nada. Um para a Argentina. Zero para o Brasil em Buenos Aires. Gareca. O Gareca é um bom jogador oportunista. Dessa vez completou com perfeição. O Leão nada pôde fazer. E a seleção brasileira foi surpreendida aí com uma ação muito bonita do ataque argentino. Aliás, o segundo bom ataque nesse segundo tempo. E dessa vez a conclusão foi perfeita. Como vocês veem mais uma vez aí. Que muda inteiramente agora a característica do jogo. E lá vai a Argentina. Olha o lance de novo para a Gareca. Chegou muito bem. O China na cobertura do recuo para o Leão. Aqui o Brasil vai perdendo um a zero. Em Caracas nos Jogos Pan-Americanos. O basquete masculino pela primeira vez passa a frente. Agora abre quatro pontos. 34 a 30 em cima de Porto Rico. Mas aqui em Buenos Aires a coisa está feia. É, está feia Galvão. Uma situação difícil para o Brasil. Porque taticamente tem que sair para tentar alguma coisa que não pode se conformar com esse 1 a 0. É uma equipe muito desfalcada, muito despreparada para encarar agora o esquema ofensivo. Vai se arriscar até a tomar mais gol. É uma situação meio difícil em que o Brasil vai ter que colocar acima de tudo. Muita rastra e muita imaginação. E o Parreira, sei lá, pode pensar em alguma mexida para melhorar um pouco o rendimento ofensivo. Lá vem o Brasil. O ataque vai perdendo por 1 a 0. E agora tem que correr atrás do prejuízo. Apertou o Márcio na marcação ajudando lá atrás. China faz bonita pinta. Limpava a jogada e recebeu a pauta. Sabela em cima do China. Aí a cobrança não vai. Isso é lá onde o China caiu. 11 e 50. Segundo tempo, 1 a 0 para a Argentina. Gol marcado por Gareca. Júnior reclama que o Borrotiaga fica a próxima bola. Caprichou o Júnior no lançamento. Ninguém no Brasil. Aí é só tiro de meta para a Filhol. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. E agora a seleção argentina evidentemente vai jogar com todas as cautelas dentro do seu estilo habitual, que é o defensivo. Por isso tem apenas dois jogadores de ataque e explorar o contra-ataque, porque certamente deve encontrar mais espaço na ofensiva. Você vê o torcedor argentino comemorando nas arquibancadas o bom público que comparece ao Estádio Monumental de Nui. Ótima jogada a Gareca. Faz a devolução a Camino. Tem espaço para o cruzamento. O Júnior chega na marcação. Aí apertando o time argentino, mas ele dá de graça para a Tita que se atrapalha e devolve o presente. Joga muito mal Tita. Mársico. Foge bem. Bate cruzado. Leão. Pá! Na frente de Borrotiaga. Deu toda a sorte do mundo Brasil. Porque repare, quando o Mársico foi a linha de fundo, saiu do Moser, fez o cruzamento. O Leão não achou nada, mas tocou na bola o suficiente para evitar a penetração de Borrotiaga, que foi beijar a trave. É um lance realmente incrível. Se a bola toca no Borrotiaga, seria gol da Argentina e a seleção brasileira se expõe muito, sentiu o gol do adversário. E agora é o tudo ou nada. A Argentina é melhor em campo. Careca se atrapalha, toma o time argentino. Aí Sabela só dá a Argentina no jogo. Fica contente a torcida. Júnior chega para fazer o corte. Marangoni não acha nada. O China apertou. Em cima do Sabela, o Juiz deu a falta. E o técnico Parreira manda Geraldo contra a direita para o aquecimento. Marangoni bate curta para a Sabela. Saiu de mais uma pauta. O Juiz marcou. Ele levou a vantagem. O Cardelino marcou. E a galera reclama. Nesta altura o torcedor argentino está assanhado. Ele passou a semana inteira falando que chegou o momento de ganhar do Brasil. Depois de 13 anos esperando. Olha a bola para a Gareca. Agora ele chegou no lance para bater cruzado em cima do Leão. E a posição era legal. Copiou outra vez a defensiva do Brasil. É, o torcedor argentino está certíssimo. Essa daí é a melhor chance. Muitos anos pegando uma seleção que perdeu seus melhores jogadores. Ainda assim com cinco desfalques. Numa fase em que os campeonatos regionais atrapalham a preparação. Agora, um elogio ao técnico Bilardo, hein? Que mudou inteiramente a Argentina. E a alteração que ele fez foi fundamental para a melhoria de produção argentina. Olha o Renato tentando escapulir. Pediu a falta. O juiz não deu. Aí se armando de novo a Argentina. Vai brigar Jorginho. Ficou no meio do caminho com o Ponce. Chega Tita na marcação. Ponce bate para o meio. Bola de Burrochaga. Isabela gira de lado. Argentina vem no ataque de novo. Vem com o Garré. Entrou bem no corte Toninho Carlos. Achou a bola. Valeu. Na boa. China sai jogando errado. Paulo Roberto fica indeciso. Mársico. Toca no meio. Aí Isabela trabalhando sempre na perna esquerda. Faz a abertura de novo para Mársico. Aí apertando o time argentino. O cruzamento. A posição é legal. O Brasil se assusta. Bota a bola preta em Monzer. É aberta para a Gareca. Bateu. Não achou nada. Mas o Brasil bate cabeça na defesa. Os jogadores brasileiros batem cabeça na área e não acham os argentinos. É. A participação da defesa agora foi lamentável. Ninguém achava a bola. Ninguém sabia onde se colocar. O time do Brasil nervoso. Perdido. Jogando ingenuamente em todas as suas linhas. O negócio é parar um pouco a bola. Pensar para tentar evitar coisa pior aí. Um para a Argentina. Zero para o Brasil. Esporte é vida. Rede Globo de Televisão. A reunião para a cobrança. Bate forte à frente. Vem lá de trás. Monzo para fazer o corte. Só da Argentina. Camino. E a pauta do jogador brasileiro. O Tito entrou com o braço à frente e cometeu a pauta. O Brasil volta a ficar atrás em Caracas. Nos Pan-Americanos. Basquete masculino. Porto Rico. 44. Brasil. 40. Aqui um para a Argentina. Zero para o Brasil. Futebol. Copa América. Aí vem a Argentina de novo. Tabela. Jogador realmente habilidoso. Sai na boa. Vai insistindo. Vai levando. Se jogou. Aí não houve nada. Apenas o escanteio. Está rigorosamente certo. Juan Cardelino. Porque o China foi na bola. Aí preparando a cobrança. A Argentina lá pela direita. E o Monzo vem chegando para a área. Enquanto o Ponce vai para a cobrança. E vê a passagem do número 8. O Marangoni. Que também é alto. 5 argentinos na área. 8 brasileiros na marcação. Preocupação com o Monzo. Aí o Renato senta a série de novo na velocidade. Vem Jorginho a seu lado. Limpou bem o lance. Prendeu demais. Já ficou difícil. Sobra de Júnior. Esperto. Toque para Paulo Roberto pela direita. Júnior vai fechando pelo meio. A bola é dele. Aí o Júnior. Insiste para a Careca. Olha o Brasil chegando. De esquerda. Bateu. Filhão. Foi para buscar. Um excelente chute de Careca. Acompanhe na repetição. Não. Fora, Filhó. Um grande goleiro. E o Brasil teria chegado ao empate. Ele foi buscar lá no cantinho. Repare aí. Apesar de todas as dificuldades. Mas o Careca volta a fazer uma boa exibição pela seleção brasileira. Mesmo isolado. Mesmo sem jogo. É um jogador que aos poucos vai se firmando. Esse conjunto ainda todo indefinido. E até enigmático um pouco. E fora de posição, né, Marcos? Buscando o seu espaço. Está tentando se achar. Aí não vale mais nada. Falta do jogador na Argentina. Brasil vai sair jogando com o Leão. Vamos chegando a 19 minutos. Segundo tempo. 1 a 0. Vai vencendo a Argentina. Gol de Careca. Roberto brigou. A bola tocou. No jogador na Argentina. A bola é brasileira. Júnior na cobrança. Tita com o Júnior. Aí o Brasil se arma. Se não dá de graça para a Gareca. Mársico. Marangoni. Vai chegando no apoio, como sempre, Camino. Burrotiaga. Encosta a Sabela. Aperta o Brasil na marcação. Gareca não consegue o domínio. Gareca bate à frente. Achou o Gareca. Mas assim tem Paulo Roberto. Perigoso o centroavante argentino. O batilhão vai se esforçar, mas não vai chegar. É escanteio para a Argentina pela esquerda do seu ataque. Aí o autor do gol da Argentina. 19 e 53. Tempo no segundo tempo. Aí Ponce na cobrança. Leão ficou parado no meio. O corte de cabeça, tentativa de Sabela. Tita brigando pela bola. Ele perdeu o equilíbrio. O Juiz deu a falta. O lance favorece ao Brasil. O Brasil. O Brasil. Aí o Tita. Aí jogando com Toninho Carlos. Esse é Moser. Júnior já está bem avançado lá pela esquerda. Ainda o domínio de Moser. O lançamento direto para a área visando o Roberto. Ele domina. Puxa. Joga para trás. O trouxeiro subiu para fazer o corte. Veio o China. Bateu forte. Bateu muito à esquerda do gol de Filho. Quando o Brasil vai processar a sua alteração. Vai entrar Geraldo. Esporte a vida. Rede Globo de televisão. Aí sem nenhuma pressa o Filho. Aí vencendo o Argentina 1 a 0. Bate à frente. Troceiro. Sobe China. Sobe mais que ele. Gareca. Corta lá atrás. Torinho Carlos. Mársico não achou nada. E a bola foi recuada para Leão. Forçando com o Júnior. Correu muito. Chegou. Evitou a saída. Tocou no Argentina. A bola é brasileira. E aí o Geraldo vai entrar. No lugar do Renato, número 17. É, o Parreira podia até escolher aí, né? O Tito, o Jorginho, o Renato. Qualquer um podia sair do time. Vamos ver. Se o Geraldo não sentiu o peso da camisa. Pode ser um jogador útil para a seleção. Caso contrário. Vamos ver. Vamos esperar. Aí o Brasil se arma. Jorginho. Pediu a falta. O juiz marcou. É mais uma chance para o Brasil. Se bem que aí está muito longe. Está muito de fora. Mas o Tito vai chegando para ajeitar. 22 minutos, 25 segundos. Segundo tempo, 1 a 0, Argentina. É muito próximo. A bola Tita. Ajeitou no Carinho. A barreira vai avançando, vai avançando, vai avançando. Não tem nem seis passos da bola. O juiz não fala nada. Partiu Tita. Bateu fraco. O Filholo pegou. Saiu o capitão do time argentino. O Baldo Filholo. Bola é toda de Júnior. Se atrapalhou. Forçou Gareca. Ele consegue o recuo para a Moser. Toninho Carlos oriente e ele toca para Leão. E agora sai jogando com Toninho Carlos. Geraldo veio buscar sua primeira bola. De novo Toninho Carlos. Pelo meio China. Olhou para o Júnior, mas preferiu tocar para Jorginho. Acompanha Ponce na marcação e na Jorginho. Atirar a bola Ponce, lateral Brasil. O Jorginho se estranha por lá com o Ponce. Careca. E aí não vale nada. O juiz paralisou para chamar a atenção do Jorginho. Que já recebe. Que já toca. Olha o chute para o gol. Fechou pelo meio. Roberto jogou de beck. Jorginho insiste no lance outra vez junto a Ponce. E aí é só tiro de meta para a Argentina. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Aí o trouxeiro vai para a cobrança. Para o Chugueses nós vamos chegando a 25 minutos. A não ser 20 minutos para o final. Fica difícil aí a parada para o Brasil. Antes deve-se dizer o seguinte. O Parreira tem uma concepção muito boa de futebol. A seleção brasileira tem que ser madura, séria em sua defesa. Agora jogar sem dois pontos é um pouco de... É um pouco demais. Hoje ele tinha a opção do Geraldo. Podia ter começado desde o começo. A seleção brasileira não precisa de dois pontos ao mesmo tempo. De um lado e de outro. Agora um pelo menos. Isso é uma necessidade absoluta. O time foi muito defensivo durante grande parte do jogo. E só resolveu fazer um outro tipo de escalação. Depois que levou um a zero e as coisas ficam complicadíssimas. Quer dizer, a gente nem pode exigir muito de um jogador novato como o Geraldo Que vem aí e salve a pasta. 20 minutos realmente difíceis para a seleção brasileira Em que o empate se pintar aí já vai cair do céu. Aí o Geraldo tentou sua primeira jogada de ponta E acabou perdendo o lance. O Brasil aperta na marcação. O Tita quis ser muito malandro. Realmente, cutucou ali por baixo o jogador argentino e o juiz pegou. O argentino a partir de agora valoriza todas as cobranças de falta. Ponce faz boa abertura para o caminho. Apanhou da bola. Aí não deu para ele, é lateral Brasil. Fica difícil a saída de bola brasileira. Júnior no lançamento. Jorginho passa da bola. Roberto limpa bem. Chega Jorginho. Tocou a frente. Saiu o filhão. Era hora de bater para o gol. Ele tocou. Deu de graça para o goleiro. Em Argentina. Brasil volta a frente em Caracas. Os pan-americanos 53 a 48 em cima de Porto Rico. Aqui uma falta mais dura. Em cima do Sabela. Mas como eu disse, em Santos atrás, a partir de agora, a Argentina valoriza toda e qualquer falta. Aí. Parece que morreu o Sabela. Não se mexe. E o juiz. Muita paciência. Espera a chegada do médico. Depois pede que o médico se retire. E vai ficando por isso mesmo. Mas eu acho que isso aí pode até prejudicar a Argentina, que joga melhor, merece o marcador de 1x0. E tem condições até de chegar ao segundo gol. Agora, se ficar preocupado com o score, com os 300 sem vitória, em defender de qualquer maneira esse 1x0, pode dar até chance para o Brasil tentar uma reação aí aos trancos e barrancos. 18 minutos para o final do jogo aqui em Buenos Aires. 1 para a Argentina. Gol de Gareca. 0 para o Brasil. Meio bem na bola para o Roberto. Jorginho faz bom toque para a Tita. Geraldo partiu. Tita não lançou. Prendeu. Está preocupado em agredir o jogador da Argentina. Há muito tempo no jogo, Tita está preocupado em reclamar do juiz, em devolver entradas violentas e se esquecendo de jogar futebol. É, o Tita, que é um jogador que inclusive tem uma grande responsabilidade, pode ser titular absoluto nessa seleção, grande jogador, mas ele está muito mal hoje. A Argentina não joga violentamente, ele reclama toda hora que está nervoso, faz uma partida muito ruim. Aí o Tita na cobrança. O toque de Gareca, buscava o China pelo meio, cortou o Marangoni. Já veio o Sabela melhor para o Brasil. Tita recua. Carlos. Daí a Monser ajeita bonito no peito. Está jogando o Brasil com o China. Fica meio sem opção. Recua outra vez a Monser. Júnior recebe a frente. Está se armando pela esquerda o Brasil. Final do primeiro tempo em Porto Rico, 59 Brasil... Em Caracas, 59 Brasil, 50 Porto Rico, basquete masculino, jogos pan-americanos. O ótimo chute para o gol, a bola passa à esquerda de Filhol. Outro grande momento do Brasil neste segundo tempo. Careca pegando todas de fora e realmente confirmando aquilo que disse o Marcos. Um dos melhores jogadores do Brasil nessas últimas apresentações. Ele tenta. Repare aí. Do jeito que dá, ele tenta. E nesse lance aí, o torcedor argentino aqui escondeu o rosto. E não quiseram nem ver por onde é que essa bola ia entrar aí. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Aí vem a Argentina de novo. O Brasil pede o impedimento. O Rochaga parte. Aí veio muito bem o China para fazer o corte e deixar com o Leão. O Brasil está jogando para a Monser. O tempo vai passando, vai ficando difícil. 16 minutos para o final. Emboscar China. Paulo Roberto. Careca. Recebe a pauta. Tem pressa para a cobrança. Se atrapalha na pressa. Empurra o Maragone. O juiz vai conversar com o Careca. Tem mais um cartão amarão. Só que ele deu para o argentino. Pela Catim e para o brasileiro pela agressão. É, o juiz está certo. O Brasil sai jogando, mas por enquanto não vale. Está aí o Careca. Demora demais o Cardellino. Finalmente, Monser sai jogando pela esquerda. Arrisca o ataque. Muito forte a devolução e na briga Monser tenta chegar e não dá. Tiro de meta para a filhola. Um para a Argentina, zero para o Brasil. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Embater troceiro. Vai subir o Júnior. Ajeita na boa. Ajeita bonito. Forçou na fita. Ficou sem espaço. A bola ainda é brasileira. Levou a falta Tita. O Júnior reclama. Tita vem na cobrança. Bate no meio para Jorginho. Vai chegando o Brasil. É falta. Quando o Jorginho enfiou a bola, realmente o Careca partia e pintou a falta. Fora do lance da bola. Estava esperto o senhor Juan Cardellino. Era a ótima enfiada de bola de Jorginho. A falta existiu e o Brasil tem. A maior oportunidade do jogo aos 31 minutos do segundo tempo. O Roberto ajeita com muito carinho. E olha, nas últimas apresentações do Vasco, ele tem sempre deixado uma de falta. É, vai ser uma grande chance se a barreira respeitar a distância, o que geralmente não acontece em razão da omissão e do comodismo do juízo. Os brasileiros já estão reclamando, eles já estão fazendo sinal para ninguém reclamar. Barreira muito próxima de novo. Capricha Roberto. Jogou na barreira. Aí não dá para bater a pauta. Não tem nem seis passos da bola. E o Uruguai fica olhando. Aí o Geraldo pela direita. Vem cruzamento para a área. O Brasil em si se aperta. Chegou para bater de qualquer maneira. O China mais pegou muito por baixo da bola. É, vejam vocês. A Argentina, dizem que fica nervosa com esse... Em manter esse marcador de 1 a 0. Recuou e deu espaço para o Brasil atacar. O Brasil não tem muito equilíbrio emocional. Melhorou um pouco com a entrada do Geraldo, embora a bola quase que não chegue a ele. Mas só a nova disposição tática já favorece a aproximação à área. E a partida agora fica inteiramente indefinida com o Brasil jogando um pouco no erro da Argentina. E com todos os defeitos que vocês viram ao longo desse jogo. Em todo caso, ainda há algum esperança. E o Roberto, você viu que foi discutir. Falando mais. E o técnico Pilardo quer mesmo acabar com esse tabu de 13 jogos. São 8 vitórias para o Brasil e 5 empates. Ele vai colocar agora o Ramos, que é um atacante. Você viu o Roberto discutindo com o pegador de bola. Que não devolvia. A Argentina, lógico, torcendo por uma vitória. O Roberto foi buscar. Está certo ele. Aí o Geraldo. Aí você vê o Ramos. E vai entrar enquanto o Geraldo tentava pela direita. E outra vez não levou vantagem no lado. Vai Paulo Roberto na cobrança. Olha lá para Geraldo. Tentou escalar pelo meio. Pediu a falta que não existiu. Partiu com ela a Garret. Aí subindo o caminho. O jogador de muita velocidade. E quando vai é o ataque pela direita. Moser vem com ele. Vai bem na bola. Na boa ficou com ela. 33 minutos. Brasil da Bobeira na saída. O Marangoni aperta. E quem vai sair é o Mársico. O número 20. O jogador que hoje fez a sua estreia na seleção argentina. Confirmando, portanto, a entrada do jogador argentino, Marjosa. É o jogador Ramos. É, taticamente não muda muita coisa não. Porque é um atacante em lugar de um atacante. Embora o Mársico, já cansado, se movimentou muito. Não teve uma grande partida. Aí a saída do Mársico. Muito aplaudido. Nessa altura tudo é festa. O torcedor argentino está esperando uma vitória há 13 anos. E começa a curtir a possibilidade dessa vitória. 34 minutos do segundo tempo. 1 a 0, Argentina. E o lateral pertence ao time argentino com o Camino. Ponce. Outra vez Camino. Brasil aperta na marcação. Jorginho passa em branco. Aí a bola batida direta pro gol. Por sobre o gol de Leão. Tem muita pressa pra reposição em tiro de meta. Esporte é vida. Rede Globo de Televisão. Brasil sai com o Moser. A partir de agora tem pouco mais de 10 minutos o Brasil pra tentar chegar ao empate. China. Jorginho. No recuo Antônio Carlos. Paulo Roberto está aberto e numa boa posição pela direita. Ajeitou. Vai buscar o cruzamento. Vem por baixo. O Brasil em Tite. Tita bateu na bola. Tirou de qualquer maneira o Ponce auxiliando a defesa e tocou pra fora a escanteio. Tem pressa o Brasil na cobrança de Jorginho. Quem sabe agora? Olha o Gareca voltando pra ajudar a defesa. Moser foi para o ataque. Brasil insiste. Vem Toninho Carlos. Vem novo cruzamento na área. Com aquele cabeça de Tita. Vem chegando o Brasil. Bola mal recuada. E aí a chance do contra-ataque argentino. Já parte o Ramos lá pela direita. Vai na velocidade. China entrou à sua frente. Trombou do jogador argentino. Justo que não foi nada. É tiro de meta para o Brasil. Agora mesmo que se confirma essa derrota do Brasil. A situação ainda nos é favorável na tabela. Se o Brasil vencer o Equador e a Argentina no Brasil. Vai a seis pontos e se classifica de qualquer maneira. Porque a Argentina só pode chegar a cinco. Que seria os três pontos que ela já conseguiria até aqui. E mais dois com uma vitória que se espera que ela tenha contra o Equador aqui em Buenos Aires. Mas se a Argentina perder no Brasil. O Brasil depende apenas de si para se classificar nesse grupo a fase final. Quer dizer, a tendência pensando que Brasil e a Argentina ganhem de Equador no Rio e em Buenos Aires. Se der a Argentina aqui. A decisão fica para Brasil e Argentina com a Argentina jogando pelo empate no Brasil. Exatamente. Aí vem o Brasil que ainda quer o empate. Vem com o Moser. Vem com vontade. Toca para Jorginho. Insiste Moser. Ficou no meio do caminho. É nova falta. É nova falta para a seleção brasileira. Careca foi puxado quando tentou correr para a área. Outra vez o Careca arrumou uma boa por ali. É, o Careca sem dúvida é a melhor figura da seleção brasileira essa noite. Jogando contra tudo, contra todos, contra um esquema ruim. Agora isso aí é meio gol se houver espaço para o Roberto cobrar. Se não, a gente anula tudo que diz porque aí é o anti-futebol, o anti-jogo, o anti-regulamento. E a barreira está mais próxima que nunca. Quer dizer, não há mínima possibilidade de alguém fazer uma cobrança. Pela primeira vez o Cardelino está orientando a barreira para vir para trás. Pela primeira vez no jogo. Ela não veio tudo que ele queria. Mas já melhorou um pouquinho. 37. Olha outra chance aí para o Brasil na cobrança de uma falta. Júnior, Tito e Roberto. Partiu o Tito no capricho e jogou para fora. É que realmente fica difícil. Barreira próxima. Para fazer a bola passar por sobre a barreira, dificilmente ela vai cair para chegar no gol. E não era a bola para o Tito cobrar. Por que o Tito cobrou essa falta aí? Se o Roberto é o melhor cobrador do Brasil no momento, não dá para entender absolutamente nada. Você viu há poucos instantes, no intervalo do jogo aqui, Cosmar de Oliveira informou que a prova tinha sido anulada, a prova vencida pelo Aguiberto, nos homens pan-americanos. Mas, nesse momento está reunido o Comitê Olímpico em Caracas para apreciar o apelo do Brasil sobre essa desclassificação, sobre esse problema que aconteceu com o Aguiberto, que conquistaram uma medalha de ouro para o Brasil. Olha o Brasil chegando. A chance era para a Júnior. O Gareca girou para o lado errado e acabou perdendo o lance. Toquinho de calcanhar colocaria o Júnior na cara do gol. O Brasil aperta no final. Aí se segurando como pode o time argentino. Aí tentando partir no contra-ataque. Só Bebem Mozart tira de cabeça. Camino. Recebe de volta o lateral direito da Argentina, que fez boa partida. Júnior fica à distância. Gareca faz a pinta, insiste no lance, leva vantagem, ainda ele, pede o pênalti, caiu, se embrulhou com a bola. Gardelino diz que não houve a falta e depois deu o toque do Gareca. 39 e 40, segundo tempo, 1 a 0 para a Argentina. Esporte é vida, Rede Globo de Televisão. 5 minutos para o final do jogo em Buenos Aires. Falta para a Argentina. Ponce cobra. Roberto vai na marcação em cima de Sabela. Aperta também Júnior. Atropela o jogador argentino. O Júnior queria a cobrança do lateral, mas a Argentina tem a falta. Sabela vai ficar caído ali, se bobear até o jogo terminar. Roberto tem Ferguelo. O Ponce por ali, o Camino também, o juiz discute com o médico argentino. O torcedor argentino começa a cantar no Monumental de Nunes. Começa a colocar para fora uma frustração de 13 anos. Mas ainda há tempo para o Brasil. Então agora nós vamos chegando aos 40 minutos. Reiniciado o jogo em seu segundo tempo em Caracas, Brasil 59 e Porto Rico 52. Moser vem na cobertura. Recua para Leão, recua mal. Ele mergulha e consegue avançar a saída de bola pela linha de fogo. Aí jogando para Toninho Carlos. 40 minutos, 15 segundos. E Paulo Roberto, o Brasil acredita, vai à frente. Bola trabalhada para Geraldo. Dentro de uma devolução com... O Jorginho foi empurrado, o Jorginho pelo Ponce. A falta favorece ao Brasil. É uma nova chance para uma cobrança na área. Paulo Roberto vai no capricho. O Moser vai subindo para tentar a cabeçada. Todo time argentino volta para a sua área para a marcação. Lá ao fundo você via Filhol. Paulo Roberto reclama que o argentino está muito próximo à bola, como sempre. Caprichou. Saiu o time todo, ele bateu direto para o Filhol. E aí, como é que a gente pode entender? Parangoni. Troca para Camino. Apertou o Tita. O último toque na bola foi de Tito, o lateral é da Argentina. 41 e 15. Fica valorizando e catimbando o time argentino. Brasil aperta na marcação. Tabela, força. Levou com o braço o juiz. Demorou, mas acabou marcando. Aí a cobrança rápida de Júnior. Jogou no sufoco para Paulo Roberto. Geraldo encosta, recebe. Não teve uma chance de partir com uma jogada de linha de fundo. China. É a vez da Argentina apertar, tomando espaço de trabalho para o Brasil. Mouser. Tita. Sai da marcação de Borrotiaga. Tentativa com o Tita pela esquerda. De qualquer maneira, bate na bola, troceiro. Força em cima do Tita. Leva vantagem no lance. Toca para fora, o lateral é do Brasil. 42 minutos, 10 segundos. Olha o Brasil vai ir com o Júnior. Olha o cruzamento na área. Roberto passa. Não chega na bola. Geraldo. Ela passa à frente dele. Passa por filhão. Ele vai para fora. E veja você, o Geraldo seria bem mais útil se o jogo estivesse 0x0. O Brasil jogando contra-ataque. Ele já entrou na partida com o Brasil lutando contra a retranca da equipe argentina. Marcador que me parece até adequado, embora o empate também não ficasse mal, porque a Argentina acovardou-se um pouco depois de 1x0. Deu muito campo e o Brasil domina amplamente a essa altura. Olha o Roberto. Partiu com vontade. Chega Jorginho. Tem a chance. Rola para trás a bola. Vai para fora. Fez tudo certo. O Jorginho tocou para o Roberto quando ele soltou a perna direita. Pegou por baixo e perdeu o gol. A grande chance do Brasil no final. Repare. O Roberto brigou, batalhou. O Jorginho trabalhou. Roberto se ergueu. Chegou. Pegou mal na bola e perdeu o gol. É, talvez se ele dominasse com mais calma, tivesse algum tempo para chutar. Mas o Brasil não fez uma boa apresentação. Melhorou apenas na base da garra no final. E eu só gostei do China, que foi um bom marcador. E principalmente do Careca, que fez uma boa partida. E a Argentina revelou dois ótimos jogadores. O Ponte, número 22, e principalmente o Sabela, que realmente tem muita categoria. Olha ele aí. Perdeu a parada. O Brasil tenta de novo. Mas vai de qualquer maneira, vai se atrapalhando na sua própria pressa. E bem que uma falta foi marcada e favorece a seleção brasileira. 43 minutos e 52 segundos em Buenos Aires. Um restinho de esperança para o Brasil evitar a quebra do tabu de 13 anos. O torcedor argentino ainda não acredita definitivamente. Ele ameaça uma festa no estádio. O Brasil passa o meio que um, mas ele fica quieto de novo. Aí o Ponte se valorizando. Fica caído, ele não tem nada. Talvez, ele não acredite pelas próprias declarações do técnico argentino. Que antes da partida, disse que o jogador argentino já era um jogador traumatizado ao enfrentar o Brasil. Olha que agora fica difícil a reação brasileira. 44 e 30. E se o Cardelino não teve moral nenhuma vez para mandar a barreira sair perto da bola, imagina se ele vai dar desconto. Já olhou para o cronômetro. 44 e 40. Vai caindo um tabu de 13 anos. Depois de 13 anos, a Argentina vai conseguindo vencer o Brasil. Vence por 1 a 0 em Buenos Aires. Mas o Brasil ainda tem ótimas possibilidades de se classificar neste grupo. Ainda uma tentativa brasileira. Geraldo vai chegando para a cobrança do lateral. 44 e 57. Vai terminar Juan Cardelino. Ergueu os braços. 45 minutos cravados. Final de partida em Buenos Aires. A festa do torcedor argentino. O Brasil perde. 1 para a Argentina. Gol de Gareca. 0 para o Brasil. A situação do grupo. A Argentina tem 3 pontos ganhos. O Brasil tem 2 pontos ganhos. E o Equador apenas 1 ponto. Mas de qualquer forma, o Brasil joga contra o Equador e contra a Argentina no Brasil. Em vencendo os dois jogos, o Brasil arranca a sua classificação para a segunda fase da Copa América. Aqui, final de jogo. 1 Argentina, 0 Brasil. Agora, nós vamos com o Osmar de Oliveira e os jogos pan-americanos em Caracas. O Brasil tentando uma importante vitória no basquetebol masculino contra Porto Rico. Esporte a vida. Grande Globo. Madro options. Primeira vez que o Brasilicia es não tendяют olhos e os amigos trabalhos. Uma segunda fase da tratamento de produtos são assuntos com o Россimo interior e o Brasil. O Brasil tem 2 horas da cukras da下去 na América. Entrevias. Nós temos o mercado de monteira enquanto homenão. É o Brasil também naIP always varia, ou seja, é esse lugar melhor manhã. A性as empresas irritadas ocupações de theatre cả o Brasil. Apenas estão costas de expertos com com o Brasil. E aí 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 E aí